Outra coisa que a gente deve levar em consideração é o pé direito. Qual que é o pé direito dessa edificação? Importante, muito importante. Aqui a gente está vendo edifícios de escritório com grandes vãos ou poderia ser simplesmente um galpão, por exemplo. Quando eu tenho edifícios mais altos, e normalmente esses pé direitos são acima de 5 metros, quanto mais alto a edificação e maior o vão dessas lajes, mais rigidez eu preciso dessas paredes. Porque, embora a laje seja simplesmente apoiada, se essa distância for muito grande, e eu tenho uma laje aqui, no concreto armado, como que eu resolveria isso? Imagina um vão de, sei lá, 9 metros. Como que eu resolveria um vão desse em concreto armado, se eu tenho pilares só aqui e lá, e vigas também? Eu teria que ter, pelo menos, uma viga mais larga, de preferência, para que eu tenha ancoragem adequada dessa laje com a viga. E, lógico, tem uma laje que suporte esse vão, uma laje protendida, uma laje protendida com as vigotas, uma alveolar, tem vários tipos de lajes que podem vencer esse vão maior. Na alvenaria, eu teria que utilizar, possivelmente, um bloco de 19 de largura, um bloco mais, com maior espessura, para contribuir na ancoragem dessa laje. Mas aí, eu ainda tenho um outro problema, que é o problema da esbeutez dessas paredes. Imagine que eu tenho um pilar, tenho um vão de 5 metros de altura, e eu tenho um pilar de 14 centímetros de largura. Para um vão dessa altura, o pilar não ia passar também com 14 de largura, porque eu tenho um momento de segunda ordem local muito alto, com uma esbeutez muito alta desse pilar, e um momento de segunda ordem altos. E eu, provavelmente, teria que fazer um pilar mais espesso. Na alvenaria, eu tenho espessuras de blocos de 9 de largura, que eu não recomendo, 11,5 de largura, que eu utilizo aqui, para ter sobrado, 14 de largura, que é o mais utilizado, e tenho ele de 19 de largura. São essas larguras que eu tenho permitidas pela Nora. Se eu pensar assim, o máximo que eu conseguiria de largura é o bloco de 19. O problema é que para pé-direitos altos, 6, 7 metros, até 12, 11 metros de altura, é possível fazer alvenaria estrutural? É. Só que, claro, quanto maior essa altura, maior largura eu precisaria. Como eu não consigo mais que 19, não tenho blocos de alvenaria estrutural com mais de 19, a gente utiliza esse critério aqui, que são os chamados enrijecedores. que é o bloco, isso é tudo enrovenaria estrutural, mas um bloco virado para a cada x metros. É calculado isso, tem uma tabela que nos ajuda a dimensionar isso. E a gente define esse espaçamento entre os enrijecedores para melhorar essa, o chamado raio de geração. Melhorar essa espessura efetiva da parede e conseguir vãos maiores e alturas maiores. Então, isso faz parte da concepção estrutural e eu preciso pensar já na arquitetura a possibilidade de ter esses sobressaltos. Se fosse concretar o armário de novo, provavelmente eu faria um pilar de 29 de largura, mais largo, né? Eu posso fazer o pilar e a largura que eu quiser. Aqui, como eu não posso, a gente faz dessa forma, tá? Bom, para escritórios, como a gente disse, a gente precisa ter basicamente essas cascas, né? Em alvenaria estrutural. E se eu tiver mais altura, eu preciso de paredes nas duas direções. eu preciso de paredes nas duas direções. E se eu tiver mais altura,